Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um quiabo com linguiça. Então aqui eu tenho 400 gramas de quiabo e eu tenho 400 gramas de linguiça. A minha linguiça é de porco, suína e da fina. Aqui eu tenho dois tomates que eu tirei a pele e a semente e já piquei. Vou usar uma cebola de cabeça pequena, um dente de alho, duas pimentas com bari, uma meia colher de café de pimenta do reino, duas colheres de salsinha e menos de meia colher de chá de sal, porque sal, gente, é a gosto. Coloquei uma água para ferver, vou aferventar a linguiça. Aí depois eu corto e frito, eu vou mostrar para vocês. Ó, a linguiça eu aferventei, lavei ela e cortei os pedacinhos, ó, toda pequena. Agora aqui eu coloquei uma panela a aquecer, vou colocar um pouquinho de óleo e vou fritar essa linguiça. Eu vou colocar, não está muito quente, mas eu vou colocar já para ir fritando. Já fritei a linguiça, eu não deixei ela dourar demais. Não, senão fica muito seca, gente. Descartei um pouco da gordura, do óleo, vou colocar a cebola, o alho, vou esperar dar uma murchadinha e já vou colocar o tomate e o quiabo. A cebola já deu uma murchada, vou colocar o tomate. Vou colocar o sal. A pimenta ardida que eu amassei, a pimenta do reino, vou dar uma murchadinha e vou colocar o quiabo. Agora vou esperar dar uma refogada e vou ver se vai ter necessidade de a gente colocar um pouquinho de água, mas pouquinha água. Ó, gente, está refogando. Juntou um pouquinho de água por causa do tomate. Eu vou abaixar o fogo e vou tampar e vou deixar, ver se o quiabo dá para cozinhar com essa água que juntou. Ó, o quiabo está aqui no fogo. A água que ele está aqui ainda, é a que juntou, não está babando, ó. Mas ele está um pouquinho duro. Então a gente vai pingar só um pouquinho de água, muito pouca no cantinho aqui, ó. Já é o suficiente. Vou dar uma mexidinha nele. Assim, ó, não está babando. Olha que delícia, gente. E vou continuar no fogo baixo e tampar. Ele cozinhou só no fogo baixo com aquele pouquinho de água que eu coloquei. Agora eu vou finalizar com salsinha. E vou desligar o fogo, gente. Gente, o quiabo com linguiça ficou pronto. Olha que delícia. Fica muito saboroso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.